Quarto! E tem muita coisinha top pra você no cartão e já teve ela! Já teve a 6700XT na terabyte por 1599, que isso! Ainda tem mais coisa top e tem 4060 num super precinho, vem comigo! Telegram é fundamental, tudo que acontece a gente posta em primeiro momento pra vocês E tem ofertas como a 6700XT que não dá pra gente trazer para o vídeo porque acaba rápido Fique atento ao Telegram do canal Paralelo a ele, a gente trabalha com o Twitter também, né? A gente está monitorando o mercado através do X, né? Do antigo Twitter Caso você use essa plataforma, nós estamos presentes nela E temos o Discord, que é o fórum da comunidade Se você tiver problemas com o seu PC, quiser trocar uma ideia gamer com a galera Uma ideia sobre hardware, a galera se reúne no Discord E também você acompanha tudo quanto é ofertas também pela essa plataforma, bacana? Discord, Twitter e Telegram é fundamental, os links estão na descrição Plaquinha acabou, cara, em questão de poucos minutos, tá? Eu vou dar um F5 aqui, 1599 Foi uma pecinha ali que tinha voltado, né? E realmente foi uma oportunidade interessante Mas a 6700XT atualmente, nos jogos mais recentes Ela teria desempenhado ali a mesma performance da 7600, tá? Então hoje uma 6700XT está performando ali parelho com a RX 7600 1599 foi um preço sim interessante, tá bom pessoal? Inclusive a gente vai testar esse modelo em breve pra vocês Vai ter review com os últimos lançamentos tudo detalhado pra vocês Bom, GK Informática está reduzindo, tá? O tempo de envio Já está 3 dias úteis Então comprou hoje, quarta até segunda-feira O despacho pra você Após o despacho é bem rápido, inclusive A entrega costuma ser até no mesmo perfil ali De pichar o cabum em terabyte Não muda muito não, tá? Então vai comprar Eles não vão despachar hoje ou amanhã Vão demorar um pouquinho Até a segunda despacha E você vai receber o seu produto normalmente, tá? A gente destaca aqui aí no 3D 4060 O modelo compact, né? De uma fan, aqueles modelos ITX Não tem perda de performance com relação aos outros modelos É apenas uma placa mais compacta E ela vai estar saindo pra vocês Por R$1672,00 com o nosso cupom R$1672,00 no PIX com o nosso cupom A 4060 aí da Inno 3D Compact, tá galera? Uma outra oferta da Inno 3D é a 4070 Super, né? Da Game War Também é uma marca aí lendária, né? Dois anos de garantia no Brasil, tá galera? E essa placa realmente, cara, na questão assim Pra jogar 4K com DLSS é sensacional Eu uso aqui na minha casa Eu jogo com uma 4070 Super Então assim, é um modelo que eu mais agrado Da geração 40 e a 4070 Super Ela dá um bust ali no 4K com DLSS qualidade, tá? E Quad HD ela tira de letra Essa placa com o nosso cupom na GK Ela também está interessante Ela está saindo aqui por R$3.761,00 Que é um preço assim muito bom Realmente R$3.761,00 é um preço sensacional Pra uma 4070 Super É Dual Fan, Dual Fan Mas ok, dois anos de garantia Tá aí pra você avaliar Uma outra opção que você tem aqui De 4070 Super é no Pato Louco Mandamos um abraço pro Ricardo Inclusive, pessoal, o Pato tá preparando Uma super live aí pra galera Vai ter live aí Vai ter queimão no Pato Louco em breve Mas essa 70 Super já tá num preço interessante Caso você goste da Galaxy, né? É uma outra opção que a gente traz pra você E essa plaquinha com o nosso cupom Vai cair um pouquinho de preço também Sendo uma outra alternativa Pra você comprar hoje a sua 4070 Super Com o nosso cupom Você vai pagar nessa placa R$3.948,00, né? Mais ou menos quase R$200,00 a mais Com relação a GameWord, tá? Aí você vai avaliar o que pra você é mais interessante E destacamos aqui a Amazon Com empresas parceiras arrebentando Então a gente já começa com o 13400F Um processador que eu adotei ele Para o PC da minha filha Eu montei um PC Gamer pra minha filha Qual que é o processador que eu coloquei nele? 13400F, aquela plaquinha Phantom das Rock Cara, casamento perfeito Processador frio, entendeu? Frio, frio, frio Excelente performance Muito bom na multitarefa Então assim Bate de frente no 5700X em games Mas ele supera em multitarefa Ele é melhor que o 5700X, tá? Ele vai ficar entre o 5700X e o 5700X 3D Na questão gamer, tá? Ele no código Ozone Chega a ser um pouquinho melhor que o 5700X Mas fica bem coladinho nele, tá? E na multitarefa ele vai surrar Até o 5700X 3D na multitarefa Para trabalhar ele é bem melhor que os Ryzen 7, tá? Então assim, interessante, cara 1199 em 10 vezes Eu curto esse preço É um preço muito bom Até porque Quando ele está rasgadíssimo Está aí, 1100 no Pix, por aí Pô, 1200 reais em 10 vezes com frete grátis Só vai aí TX Gamer Está fazendo a boa para a gente, cara Realmente um preço que me agrada muito E nós temos aí, cara O SSD de 480GB da Westin Digital Que a Empower Que é uma empresa lendária Que a gente trabalha com eles há muito tempo Está fazendo a boa através da Amazon 193 reais em 3Z sem juros Cara, não está ruim, hein? Porque no cartão Vocês têm que lembrar que o preço a prazo É muito diferente do preço a vista no Brasil Então 193 reais parcelado com o frete grátis Está aí, interessante Principalmente se você não pode gastar Que é um pouquinho mais de espaço Que é aí um satinha secundário E delícia, hein, cara? Nada mal Também destacamos aqui Ryzen 5700G Ele traz o gráfico integrado Vega da AMD com 8 núcleos, né? Cara, dá para quebrar um galho, viu? 1099 nele em 10 vezes A Chopar está colocando aí Que é uma outra empresa antiga no mercado Através da Amazon O cara está muito bom esse preço Está muito top esse preço Você tem uma ideia Quando ele está rasgadão Está mil reais no PIX Só que a prazo Acho que eu nunca vi ele por 1100 reais em 10 vezes Acho que é a primeira vez que eu vejo no Brasil 5700G por 1099 em 10 vezes Realmente muito boa essa oportunidade Dá mais com frete grátis Então assim Só vai se você quer um processador Para multitarefa com gráfico integrado Está aí para você a sua opção E nós temos aqui também A B450MA2 Prime Da Asus Que eu testei Tem review recente no canal Dessa placa Ela foi bem, cara Uma plaquinha legal para Ryzen 5 E até mesmo Tanca Ryzen 7 Ela foi bem com 5700X 3D É PCI 3.0 NVMe Gen 3 Mas ok É uma plaquinha aí, cara Que me surpreendeu até positivamente Por ser uma placa de entrada 10 vezes de 55 também está bom Porque quando ela está rasgada Ela está 500 Então, você tem que entender Que nessa faixa de preço É quase 100 reais A diferença do preço à vista Para o preço a prazo Então, se eu jogar 100 reais aqui Fica 460 Então assim, cara Ela nunca ficou nesse preço aqui parcelado No Pix 499 Já ficou no Pix Mas parcelado Foi o menor preço Esse 559 Que a gente já chegou nessa placa É uma placa realmente interessante, tá pessoal Não está nada mal Então se você Ah, cara Essa diferença de 3.0 para 4.0 É pequena Eu vou colocar um 5600 Um 5700X Um 5700X 3D Só vai Que você não vai se arrepender Também nós temos aqui A TUFzinha da ASUS Né, cara Aí no caso Uma placa aqui, pessoal AMD AM5 Ryzen 7000 8000, 9000 E a versão ME Wi-Fi Essa placa Ela chegou, cara A versão normal dela Chegou a ficar entre R$1.000 e R$1.100 No mercado No Pix A prazo A versão comum Quando ela estava R$1.000 No Pix Estava R$1.200 A versão comum Hoje A versão comum Já subiu de preço de novo Essa versão aqui É a Wi-Fi, cara A Wi-Fi Geralmente Ela é pelo menos R$200 Mais cara Que a versão comum R$1.329 Em 10 vezes A gente joga 15% Aqui A gente vai achar Mais de R$200 Então Teria que estar É pra você Chegar a comprar Por R$1.329 Nas outras lojas Brasileiras Tem que custar Menos de R$1.100 Só pra você ter uma ideia Tá Então assim Pra quem quer comprar Parcelado Tá legal Não tá ruim não Com adaptador Wi-Fi Bluetooth Tá de boa E essa placa Vai rodar até o R$7.900 Sem nenhum problema Faz overclock Em qualquer Ryzen 7 Uma plaquinha parruda DRMOS De 11 fases Me agrada sim Esse valor Para a versão Wi-Fi Parcelado Tá Também destacamos Aqui Cara O LG 27 polegadas Pra você Que a Empower Tá vendendo Aqui Ele é IPS Full HD Sem Rats Casual Não é Competitivo F$759 Em 10 vezes Aí no cartão Tá bom Também destacamos Aqui Cara A própria Amazon Vendendo Hero Da OAC OAC Não AOC Eu sempre Inverto 27 polegadas VA 165 Rats 1ms Por 899 Em 10 vezes É aquilo É 27 Pô Gigão Mas a gente Acha IPS Nessa faixa de preço Acho Mas não Mas não No cartão No cartão No caso Aqui É um Competitivo 27 Ele é VA Sim Mas é um VA De qualidade Boa Para o 899 Parcelado Até que não Tá ruim Não Porque é 27 Polegadas A prazo Com frete Grátis Também Também Destacamos Aqui O Samsung 28 Polegadas 4K IPS Por 1588 Em 10 vezes Ok E você tem Também O Samsung 32 Que é o que Eu uso O meu monitor Aqui Principal Hoje Que eu trabalho É esse Aqui Que é o Samsung 32 Polegadas Ele é VA Só que ele tem 138% De sRGB Se eu comparar Os dois Esse aqui Tem uma tela Menor Ele é IPS Esse aqui Tem uma tela Maior Ele é VA Porém Ele tem um alto Índice de sRGB Então ele tem Uma calibração De cores Muito boa Esse aqui Vai perder Para esse aqui Na paleta Mas não perde Muito A diferença Não chega a ser Grande Só que Para 4K 32 É o ideal Então cara Sinceridade É o que eu uso É o que eu indico Na época Fiquei entre os dois Eu optei pelo VA Porque Apesar de ser VA É topzera E o tamanho De tela É mais condizente Com a resolução 4K 1689 Em 10x Não está ruim não É o menor preço Da Amazon Nesse produto Nos últimos 30 dias Então está valendo Ainda mais parcelado Mas ele é 60Hz Ele é casual Os dois são 60Hz Tá pessoal Também destacamos aqui O Mercadão Com a Smart TV Da Philips Cara Olha que top 50Hz Teve no nosso Telegram Mais cedo Só que no Pix Tá Teve a Philips Hoje mais cedo Que já acabou Foi na Amazon Por 1804 No Pix Pressão Mas agora Se você perdeu Pelo menos 1899 Em 10x Você consegue Também não é um preço Ruim não Considerando o que é Parcelamento Até que 1899 Tá interessante Frete grátis Chegando aqui Sexta-feira E o próprio Mercado Livre Está vendendo Então assim Show demais Cara Hoje é quarta Quer dizer Em dois dias Os caras Já me entregam o produto Destacamos aqui também Essa Smart TV Da Samsung Que ela é 50 polegadas Newk LED 4K 3799 No Pix Pra você Tá aí a Newk LED Ainda é um pouco Inferior ao OLED Mas Já chega mais perto Ali Já é um custo-benefício Com relação ao OLED Também destacamos aqui O carregador portátil Powerbank Que eu tenho aqui Eu tenho dois inclusive Eu tenho um de 10.000 Tenho um de 20.000 mAh Esse aqui é o de 10.000 mAh Esse carregador A Compact Full Tá vendendo 50 conto Tá barato demais Tá quase uma doação O carregador Tá barato demais E ele consegue carregar Dois smartphones Simultâneo Você pode Ele é compatível Com o iPhone Tá pessoal Samsung Tudo isso aí Cara Sensacional Esse preço aí Também destacamos aqui Finalizamos com a mochila Masculina Impermeável Reforçada aqui No Mercadão Por R$ 89 Está na mão Preço bom Ainda mais Por se tratar De ser uma mochila Impermeável Esses dias Que estão chovendo Então se você Ah vou viajar E tal Cara Eu não gosto De levar mala De jeito nenhum Eu para viajar A mochilinha dessa Para mim já dá E sobra E até mesmo Para o cara Ir para a faculdade E tal Sei lá Tá aí para vocês Como uma opção Beleza galera Então é isso aí Telegram É muito importante Igual teve Essa Smart TV Eu já tinha mostrado A 6700 XT Para você Tem muita coisa Que eu não consigo Trazer para o vídeo Em tempo real Telegram abaixo Comente aqui embaixo Seu comentário É muito importante Aquele abraço E até a próxima